Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Prazer pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic e tá aqui no Instagram, me segue lá e eu faço vídeo react. E no vídeo react de hoje, temos Matheus Carrilho junto com o Gloria Groove na música Noite de Caça. Gente, pelo amor de Deus, eu pensei que esse feat não ia sair nunca! Como assim, Matheus? Ó, já tá mais do que na hora desse feat acontecer. Tô muito feliz que isso aconteceu. Eu gosto muito, muito, muito do Matheus, eu amo a Gloria também. Os dois juntos, vai ser um match perfeito. Então bora reagir. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva, me ajuda nessa. Deixa seu like se você gosta de vídeo react e também um comentário de algum vídeo que você quer que eu faça. Vamos lá, gente. Noite de Caça. Que delícia, que sabor esse nome. Vamos ver, vai lá. O estúdio. Olha, deixa eu ver essa flor, gente. Tá gostoso da minha mãe, papi. Eita! Olha a glória e o corpo, né, gata? O Matheus também tá servindo o corpo do passado. Eu amei esse cenário, essa ideia. Eu achei lindo. Glória. Olha esse segundo look dela. Olha o climex. Vamos dar pausa aqui, gente. Você viu a letra? Ela usou Privé, Sauna e Vânia. Eu amei. Gente, eu amei muito. Ai, eu amo. Sorry. Amei. Olha. Esses testes me combinam muito com eles. Lady Lash. Criação do Matheus Carrilho. Cara, tem continuação. Ai, como é o nome dessa moça? Eu adoro ela. Ela dançando do... Já fizeram um TikTokzinho ali. Ela dançando da Luísa. Amiga da Luísa, inclusive, minha amiga. Amanda. É Amanda. Adoro ela dançando. Eu amei. Gente, eu amei. Oh. Eu amei. Eu amei. Eu tava louca por esse feat. Muito incrível. Eu adoro o Matheus. Eu adoro o jeito que ele brinca com as... Com as palavras, com a música. Ele é muito criativo. A Glória veio pra cumprimentar. Perfeito. Achei lindos os cenários. Os looks também. Ai, que bafo. Amei. Vencemos. As duas belíssimas. Amei. Agora me diz você. O que achou Noite de Caça? Música do Matheus Carrilho. Confite com a Glória Groove. Deixa aqui o seu comentário. Deixa o comentário também de algum vídeo que você quer que eu faça. Te convido pra assistir outros vídeos react meus. Eu tenho da Glória Groove. Tenho do Matheus. Então venha conferir. Te convido também pra não esquecer de deixar o like e se inscrever. Até mais. Tchau.